As APAES de Alfenas e Ariado participaram do 5º Sinais, Sinalização de Apoio à Inclusão Social. Alunos e professores das duas instituições organizaram uma exposição de artesanato no evento, que é promovido pela Universidade. Ao contrário de edições anteriores, em que foi realizado em espaços junto à população, esta edição dos sinais ocorreu no campus da Unifenas, em Alfenas, e ofereceu ambientes lúdicos e de interação. Houve o Cantinho da Beleza, orientações sobre os cuidados com a audição, informações sobre como adaptar os ambientes para cadeirantes. Segundo a organização, todas as atividades de apoio à inclusão social desenvolvidas durante o ano foram partilhadas com a comunidade acadêmica e convidados. Legenda Adriana Zanotto